Um dia Lillian estava voltando da escola para casa, quando um enorme portal se abriu diante dela. Ela ficou curiosa e decidiu atravessá-lo. O portal a levou direto para o castelo do Grande Zormir, um mágico legal que tinha o poder de milhares de pedras filosofais. Assim que a Lillian atravessou o portal, ele o fechou. Ele disse à garota que ela havia sido escolhida para participar de uma grande missão e que só poderia deixar o castelo se concordasse em jogar seu jogo. Ela tinha de responder corretamente a todos os seus enigmas e só então ele a deixaria ir. Para a primeira charada, ele lhe mostrou esta imagem e pediu que ela descobrisse qual palavra estava escondida nessa ilusão. Você pode ajudá-la? É a palavra sol. Muito bem! Zormir gostava de brincar com truques e ilusões, então, para seu próximo truque, ele chamou um chefe. O homem entrou com um carrinho cheio de empanadas espanholas e a Lillian ficou com água na boca. Ele lhe disse que ela tinha que comer todas as empanadas, exceto uma, e que ela deveria escolher com sabedoria, pois aquela empanada especial estava envenenada. Dê uma olhada na imagem. Você pode ajudar a Lillian a escolher qual delas ela não deve comer? Vejamos. Aquela no canto inferior esquerdo parece suspeita. Ela tem uma gosma verde saindo dela. Provavelmente é algum tipo de veneno pesado, não é? Ufa! Lillian saiu dessa sem problemas. Em seguida, Zormir lhe mostrou uma pintura esquisita. Ele mudou a imagem da pintura para mostrar uma de suas ilusões. Você consegue descobrir qual palavra está escondida aqui? É a palavra nunca! A Lillian foi levada para uma sala vazia no castelo. Ela não tinha nada, exceto quatro portas. O grande Zormir lhe disse que ela tinha de encontrar uma máquina do tempo atrás de uma dessas portas e deixou uma pista. Confie em apenas uma das inscrições e ela levará ao tesouro. Em cada porta havia uma placa. A placa na porta A dizia Está atrás da B ou da C. A placa na porta B dizia Está atrás da A ou da D. A porta C dizia Está aqui dentro. E a porta D afirmava Não está aqui. Você consegue adivinhar qual porta Lillian abriu? Vamos ver como isso funcionaria. Se a máquina do tempo estivesse atrás da porta A, então B e D estariam dizendo a verdade. Mas se estivesse atrás da porta B, então tanto A quanto D estariam dizendo a verdade. Se estivesse atrás da porta C, então A, C e D estariam dizendo a verdade. Mas se a máquina do tempo estivesse atrás da porta D, então as afirmações em todas as outras portas seriam falsas, exceto a da porta B. Isso correspondia às regras. Portanto, estava atrás da porta D. A Lillian abriu a porta e encontrou a máquina do tempo. Ao lado dela havia uma fechadura digital supermoderna que pedia um código de acesso. O problema era que, além de números, havia emojis. A Lillian não tinha ideia de qual combinação pressionar, mas viu que Zormir deixou uma pista em um bilhete de papel. 2 mais 2 igual a? 3 mais 3 igual a? 7 mais 7 igual a? Você pode ajudar a Lillian aqui? Essa é complicada. O que ela precisava fazer era sobrepor os números uns sobre os outros. Depois de fazer isso, ela deveria inverter os números na segunda linha. Dessa forma, ela obteria a imagem de um peixe, do número 8 e de um triângulo. Portanto, a combinação correta para destrancar a fechadura era o emoji de peixe, o número 8 e um triângulo. Caramba! O grande Zormir havia ajustado a máquina do tempo de volta à era pré-histórica. Então, a Lillian foi levada de volta para o passado antigo. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar mais um viajante do tempo aqui? Ah, é esse mesmo. Ele está segurando uma lanterna. Isso certamente não existia naquela época. A Lillian foi falar com o outro viajante do tempo para ver se ele sabia como ela poderia voltar à sua linha do tempo normal. O cara disse que seria necessário descobrir o que estava escondido em outra das ilusões de Zormir. Você consegue adivinhar qual palavra está escondida aqui? É a palavra cão. Muito bem! A Lillian retornou à sua linha do tempo normal, mas em vez de voltar ao castelo, ela se viu presa em uma ilha deserta. Havia uma nota do grande Zormir dizendo O jogo está apenas começando. Você precisa encontrar a bruxa e pedir sua ajuda. Dê uma olhada na imagem. Você consegue encontrar algo que possa ajudar Lillian a encontrar a bruxa? Ah, você certamente tem um olho para os detalhes. Há quatro pedaços de papel rasgado que juntos formam um mapa. O mapa indica o caminho para a morada da bruxa. Caminhando pela floresta a caminho da casa da bruxa, Lillian se depara com um urso. Ela precisa tomar uma decisão rápida. Ela pode fugir do urso o mais rápido que puder, ou pode levantar as mãos e caminhar firmemente para trás até que o urso esteja fora de vista. Qual é a melhor opção para que ela fique em segurança? Se ela correr, o urso pode se sentir atacado e acabar machucando-a. Ela deve escolher a segunda opção. Finalmente, essa parece ser uma casa de uma bruxa. Ela bate a porta e a bruxa a deixa entrar. Ela pede ajuda à bruxa, mas ela está preocupada com outra coisa. Mais cedo naquele dia, ela estava trabalhando em uma nova poção do amor com a ajuda de seus elfos, quando notou que sua preciosa pena de falcão tinha desaparecido. Ela perguntou se a Lillian poderia descobrir qual elfo tinha pego a pena. A Lillian respondeu que sim e começou a entrevistar os elfos. Arion disse que estava dando maçãs para as fadas na metade da preparação da poção, e que, antes disso, ele se certificou de que a bruxa tinha todos os ingredientes necessários para o feitiço. Halloween disse que estava em outro caldeirão testando uma poção anti-envelhecimento. Ele também disse que tinha certeza de ter visto a pena antes de a bruxa começar o trabalho. Hilaria afirmou que estava separando as ervas ruins das boas durante toda a tarde, e não notou nada de estranho acontecendo na casa. A Lillian pensou um pouco sobre o testemunho dos elfos, e finalmente descobriu a resposta. Você sabe dizer quem fez isso? Não foi nenhum dos elfos. A Lillian notou que a pena havia caído e estava presa em uma fenda no chão. A bruxa deve ter deixado a pena cair sem notar. A bruxa ficou feliz com a ajuda da Lillian e lhe disse que a ajudaria a fugir do grande Zormir. Ela abriu três portais e deixou que a Lillian escolhesse aquele pelo qual queria passar. O primeiro portal a levaria para a cidade de Nova York. O segundo a levaria diretamente para a sua escola. E o último portal a levaria a uma bela ilha nas Bahamas. Dê uma olhada na imagem. Qual portal ela deve escolher? Bem, poderia ser divertido visitar Nova York. Mas está tendo uma enorme tempestade de neve lá. E por que alguém iria querer ir para uma ilha cercada de tubarões? A Lillian deveria voltar para a escola. Ela já perdeu muitas aulas. MaravilHouse.